A minha saudação a você agora na maravilhosa graça e paz do nosso amado Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Vamos mais uma vez nos colocar em oração nesse dia. Estamos vivendo um domingo, dia 11 de outubro de 2020 e tudo o que nós vamos fazer agora vamos fazer no nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Vamos nos achegar a Deus no nome dEle porque é Ele quem pode interceder por nós. É Ele que tem crédito para pedir por nós. É Ele que entregou a sua vida por nós e é nele que nós nos amparamos. É no mérito dEle. É em nome dEle que nós vamos pedir a Deus que nos socorra, que venha com o seu milagre, que venha intervir na nossa vida, que venha operar maravilhas na nossa vida, que venha mudar a nossa história. É diante de Deus que nós nos achegamos, mas confiantes no caminho que Cristo abriu em nosso favor. É por meio de Jesus que nós temos livre acesso ao trono de Deus, um novo e vivo caminho. Por isso, antes de mais nada, eu te agradeço, meu Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Obrigado porque o Senhor nos ensinou a orar e o Senhor abriu caminho para que nós pudéssemos se achegar diante de Deus. Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício naquela cruz, porque o Senhor se entregou em nosso lugar e por meio de ti nós temos vida e vida em abundância. E agora nós queremos clamar, nós queremos pedir, nós queremos apresentar a Deus os nossos pedidos, as nossas súplicas. Nós vamos orar agora buscando ao Deus poderoso, o Deus de infinita misericórdia. Misericórdia essa que vai se renovando nessa manhã e sendo derramada sobre a sua vida. misericórdia que não tem fim, misericórdia que alcança o pobre, o órfão, a viúva, o necessitado, o esquecido, o abandonado, aquele que vive à margem da sociedade, aquele que não tem outra coisa na vida. Mas o Senhor vem te dizer nessa manhã, você pode ter a pérola de grande valor, você pode ter um tesouro inestimável, você pode ser o santuário do meu espírito. Eu quero habitar em você, quero fazer morada na sua vida, quero te tirar desse lugar de vício, de dor, de transtorno. Olha como você está se sentindo agora, tão ferida, tão maltratada, usada, abandonada, esquecida, deixada, tratada como um mero objeto, eu quero agora levar você a um lugar, aonde você vai ser valorizado, aonde você poderá ter o seu real valor, porque você é uma joia preciosa para o Senhor, você não veio a esse mundo para viver uma vida de desgraça, sendo simplesmente um objeto, mas você foi criada a imagem e semelhança de Deus. O nosso Deus quer conduzir você a um lugar onde você possa perceber o seu valor, onde você possa perceber o propósito de Deus para a sua vida. E eu quero agora convidar você que tem parentes que estão sofrendo, gemendo, chorando em leitos de hospitais, você que tem pessoas na família que precisam se libertar das drogas, dos vícios, você que tem pessoas queridas que estão andando pelo mundo, desgarradas da presença do Senhor, do aprisco do nosso pastor, o bom pastor. Eu quero convidar você a apresentar agora os seus filhos e filhas, pais, mães, tios, pessoas queridas a você nesta oração e quero apresentar também a vida de todos os que deixam aqui nos comentários os pedidos de oração, pessoas que acreditam que Deus faz milagres, pessoas que depositam a sua fé, a sua expectativa, a sua esperança no Deus que fez o céu e a terra, que amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida, vida eterna, vida abundante, vida maravilhosa, vida de paz, vida de regozijo. Eu quero convidar você, vamos orar, vamos unir a nossa fé, formando agora uma gigantesca corrente de oração, alcançando milhares e milhares de pessoas. Nesse momento, oramos a Deus. Deus maravilhoso, de graça, poder e misericórdia, eu apresento a ti as causas dos meus irmãos e irmãs espalhados por todo o país e alguns outros lugares do mundo, Senhor, que estão agora sendo alcançados por essa poderosa corrente de fé e de oração, onde homens, mulheres, adultos, crianças, muitas pessoas unem a sua fé agora, confiando e acreditando que o Senhor é um Deus de milagres, que o Senhor é um Deus de infinita graça, misericórdia e bondade, que olha para o coração do aflito, daquele que já está sem esperança, daquele que já está angustiado. Deus, em nome de Jesus Cristo, alcance essas pessoas agora, ó Pai. Há muitas pessoas chorando, derramando lágrimas de arrependimento, outras de contentamento, outras sendo tocada e abraçada pelo teu Espírito Santo e sentindo agora o calor que vem do Senhor, sentindo o amparo, o consolo de ti, meu Deus. Eu te agradeço porque o Senhor já está tocando, o Senhor já está curando, o Senhor está operando nessas vidas, meu Deus. Eu te apresento esse pai de família que clama por uma porta que se abra diante de ti, dizendo, meu Deus, eu preciso trabalhar, eu preciso sustentar a minha casa, a minha família. Abre-me uma porta, Senhor, em nome de Jesus, providencie uma oportunidade para essa pessoa, para essa mulher, ó Deus, que está clamando, está buscando há tanto tempo pela restauração do seu casamento. Já não aguenta mais ir sozinha para a igreja e ver o seu parceiro, o seu companheiro, perdendo-se nos vícios. Meu Deus, em nome de Jesus, que esse homem seja tocado agora pelo poder do teu Espírito Santo, consoante a palavra de Jesus Cristo, que ele possa se arrepender dos seus maus caminhos e se voltar para ti. E que esse lar seja um farol a brilhar, uma luz nesse mundo a iluminar as trevas e a testemunhar o milagre e a glória do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, alcança, Pai querido, esses lares que foram destruídos por tantas e tantas situações, situações de desacerto, de brigas, de confusões. Meu Deus, venha com a tua paz e a tua restauração. Alcança essas pessoas, alcança os seus corações, corações feridos, maltratados, que já não conseguem perdoar nem ser perdoados. Meu Deus, em nome de Jesus, eu clamo por uma reparação. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu peço, ó Pai, por um milagre nessa saúde. Pessoas que estão acamadas, com dores terríveis, não conseguem nem dormir direito, meu Pai. Algumas, ó Deus, não conseguem descansar a mente, sentem-se perturbadas pela dor, pela enfermidade, pela opressão. Meu Deus, em nome de Jesus, sabemos que Cristo é o médico dos médicos, Senhor dos senhores. Que ele possa estender a sua mão, a mão que chamou Lázaro para fora, a mão que trouxe a vida, o filho da viúva de Naim, a mão que também trouxe a filha de Jairo à nova vida. Que essa mão repouse agora sobre essa pessoa, curando-a, arrancando dela toda a dor, todo o desconforto, e que ela possa testemunhar para a glória de Jesus, dizendo, fui tocado, fui curado. Deus, em nome de Jesus, eu clamo por aqueles que estão distantes dos teus átrios. Pessoas que, por uma situação ou por outra, se afastaram da tua casa, se afastaram da tua presença, da comunhão. E agora sentem-se culpados, derrotados, não conseguem engrenar, não conseguem congregar, não conseguem se unir, se juntar para estar na tua presença, como bons filhos e filhas. Meu Deus, em nome de Jesus, que tu venhas agora trazer um renovo para esse coração. Que essa pessoa que já experimentou dos dons, da manifestação do Espírito Santo em sua vida, possa ser renovada agora, em nome de Jesus Cristo, que ela sinta um renovo, que ela sinta uma presença tão maravilhosa do Espírito Santo, que sirva como um selo, como uma comprovação de um Deus que diz, volte logo para casa, para o aprisco, para diante da minha presença, porque eu quero te usar, eu quero ser contigo, e tu serás o instrumento da minha bênção, da minha glória, em muitos lugares. Meu Deus, em nome de Jesus, socorra aqueles que estão em situações de opressão, sendo perturbados pelo inimigo, aprisionados em correntes, meu Deus. Pai querido, em nome de Jesus, eu clamo para que o Senhor venha com todo o seu poder, com a sua graça, meu Deus, destruindo todas as cadeias, quebrando os grilhões, ó Deus, e arrancando essas pessoas desse fosso escuro de opressão, de perturbação e até de possessão, eu agora, na autoridade do nome mais poderoso, o nome que está sobre todo o nome, na autoridade do nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu mando embora agora todo o mal, toda a perturbação, tudo aquilo que perturba e tira a paz das pessoas, das crianças, daqueles que por uma situação ou por outra, são vítimas do inimigo de Deus. Eu mando embora agora toda a perturbação, todo o mal, tudo aquilo que aflige essas almas, que seja agora aniquilado para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim eu te peço, em nome de Jesus Cristo, amém, amém, meu Senhor. Aperta no gostei, inscreva-se no canal e compartilha esta oração, em nome de Jesus, amém. A minha saudação a você agora, na maravilhosa graça e paz do nosso amado Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Vamos mais uma vez nos colocar em oração nesse dia. Estamos vivendo um domingo, dia 11 de outubro de 2020. E tudo o que nós vamos fazer agora, vamos fazer no nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Vamos nos achegar a Deus no nome dEle, porque é Ele quem pode interceder por nós. É Ele que tem crédito para pedir por nós. É Ele que entregou a sua vida por nós e é nele que nós nos amparamos. É no mérito dEle, é em nome dEle que nós vamos pedir a Deus que nos socorra, que venha com o seu milagre, que venha intervir na nossa vida, que venha operar maravilhas na nossa vida, que venha mudar a nossa história. É diante de Deus que nós nos achegamos, mas confiantes no caminho que Cristo abriu em nosso favor. É por meio de Jesus que nós temos livre acesso ao trono de Deus. Um novo e vivo caminho. Por isso, antes de mais nada, eu te agradeço, meu Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Obrigado porque o Senhor nos ensinou a orar e o Senhor abriu caminho para que nós pudéssemos se achegar diante de Deus. Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício naquela cruz. Porque o Senhor se entregou em nosso lugar e por meio de ti nós temos vida e vida em abundância. E agora nós queremos clamar, nós queremos pedir, nós queremos apresentar a Deus os nossos pedidos, as nossas súplicas. Nós vamos orar agora buscando ao Deus poderoso, o Deus de infinita misericórdia. misericórdia é essa que vai se renovando nessa manhã e sendo derramada sobre a sua vida. Misericórdia que não tem fim. Misericórdia que alcança o pobre, o órfão, a viúva, o necessitado, o esquecido, o abandonado, aquele que vive à margem da sociedade, aquele que não tem outra coisa na vida. Mas o Senhor vem te dizer nessa manhã, você pode ter a pérola de grande valor, você pode ter um tesouro inestimável, você pode ser o santuário do meu espírito. Eu quero habitar em você, quero fazer morada na sua vida, quero te tirar desse lugar de vício, de dor, de transtorno. Olha como você está se sentindo agora, tão ferida, tão maltratada, usada, abandonada, esquecida, deixada, tratada como um mero objeto. Eu quero agora levar você a um lugar aonde você vai ser valorizado, aonde você poderá ter o seu real valor, porque você é uma joia preciosa para o Senhor. Você não veio a esse mundo para viver uma vida de desgraça, sendo simplesmente um objeto, mas você foi criada a imagem e semelhança de Deus. O nosso Deus quer conduzir você a um lugar onde você possa perceber o seu valor, onde você possa perceber o propósito de Deus para a sua vida. E eu quero agora convidar você que tem parentes que estão sofrendo, gemendo, chorando em leitos de hospitais. Você que tem pessoas na família que precisam se libertar das drogas, dos vícios. Você que tem pessoas queridas que estão andando pelo mundo, desgarradas da presença do Senhor, do aprisco do nosso pastor, o bom pastor. Eu quero convidar você a apresentar agora os seus filhos e filhas, pais, mães, tios, pessoas queridas a você, nesta oração e quero apresentar também a vida de todos os que deixam aqui nos comentários, os pedidos de oração. Pessoas que acreditam que Deus faz milagres, pessoas que depositam a sua fé, a sua expectativa, a sua esperança no Deus que fez o céu e a terra, que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida, vida eterna, vida abundante, vida maravilhosa, vida de paz, vida de regozijo. Eu quero convidar você. Vamos orar, vamos unir a nossa fé, formando agora uma gigantesca corrente de oração, alcançando milhares e milhares de pessoas. Nesse momento, oramos a Deus. Deus maravilhoso, de graça, poder e misericórdia, eu apresento a ti as causas dos meus irmãos e irmãs espalhados por todo o país e alguns outros lugares do mundo, Senhor, que estão agora, sendo alcançados por essa poderosa corrente de fé e de oração, onde homens, mulheres, adultos, crianças, muitas pessoas unem a sua fé agora, confiando e acreditando que o Senhor é um Deus de milagres, que o Senhor é um Deus de infinita graça, misericórdia e bondade, que olha para o coração do aflito, daquele que já está sem esperança, daquele que já está angustiado. Deus, em nome de Jesus Cristo, alcance essas pessoas agora, ó Pai. Há muitas pessoas chorando, derramando lágrimas de arrependimento, outras de contentamento, outras sendo tocada e abraçada pelo teu Espírito Santo e sentindo agora o calor que vem do Senhor, sentindo o amparo, o consolo de ti, meu Deus. Eu te agradeço porque o Senhor já está tocando, o Senhor já está curando, o Senhor está operando nessas vidas, meu Deus. Eu te apresento esse pai de família que clama por uma porta que se abra diante de ti, dizendo, meu Deus, eu preciso trabalhar, eu preciso sustentar a minha casa, a minha família. Abre-me uma porta, Senhor, em nome de Jesus. Providencie uma oportunidade para essa pessoa, para essa mulher, ó Deus, que está clamando, está buscando há tanto tempo pela restauração do seu casamento. Já não aguenta mais ir sozinha para a igreja e ver o seu parceiro, o seu companheiro, perdendo-se nos vícios. Meu Deus, em nome de Jesus, que esse homem seja tocado agora pelo poder do teu Espírito Santo, consoante a palavra de Jesus Cristo, que ele possa se arrepender dos seus maus caminhos e se voltar para ti e que esse lar seja um farol, a brilhar, uma luz nesse mundo, a iluminar as trevas e a testemunhar o milagre e a glória do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, alcança, Pai querido, esses lares que foram destruídos por tantas e tantas situações, situações de desacerto, de brigas, de confusões. Meu Deus, venha com a tua paz e a tua restauração. Alcança essas pessoas, alcança os seus corações, corações feridos, maltratados, que já não conseguem perdoar nem ser perdoados. Meu Deus, em nome de Jesus, eu clamo por uma reparação. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu peço, ó Pai, por um milagre nessa saúde. Pessoas que estão acamadas, com dores terríveis, não conseguem nem dormir direito, meu Pai. Algumas, ó Deus, não conseguem descansar a mente, sentem-se perturbadas pela dor, pela enfermidade, pela opressão. Meu Deus, em nome de Jesus, sabemos que Cristo é o médico dos médicos, Senhor dos senhores, que ele possa estender a sua mão, a mão que chamou Lázaro para fora, a mão que trouxe a vida, o filho da viúva de Naim, a mão que também trouxe a filha de Jairo à nova vida, que essa mão repouse agora sobre essa pessoa, curando-a, arrancando dela toda a dor, todo o desconforto, e que ela possa testemunhar para a glória de Jesus, dizendo, Deus, em nome de Jesus, eu clamo por aqueles que estão distantes dos teus átrios, pessoas que por uma situação ou por outra se afastaram da tua casa, se afastaram da tua presença, da comunhão, e agora sentem-se culpados, derrotados, não conseguem engrenar, não conseguem congregar, não conseguem se unir, se juntar para estar na tua presença, como bons filhos e filhas, meu Deus, em nome de Jesus, que tu venhas agora, trazer um renovo para esse coração, que essa pessoa que já experimentou dos dons, da manifestação do Espírito Santo em sua vida, possa ser renovada agora, em nome de Jesus Cristo, que ela sinta um renovo, que ela sinta uma presença tão maravilhosa do Espírito Santo, que sirva como um selo, como uma comprovação, de um Deus que diz, volte logo para casa, para o aprisco, para diante da minha presença, porque eu quero te usar, eu quero ser contigo, e tu serás o instrumento da minha bênção, da minha glória, em muitos lugares, meu Deus, em nome de Jesus, socorra aqueles que estão em situações de opressão, sendo perturbados pelo inimigo, aprisionados em correntes, meu Deus, Pai querido, em nome de Jesus, eu clamo para que o Senhor venha com todo o seu poder, com a sua graça, meu Deus, destruindo todas as cadeias, quebrando os grilhões, ó Deus, e arrancando essas pessoas, desse fosso escuro de opressão, de perturbação, e até de possessão, eu agora, na autoridade do nome mais poderoso, o nome que está sobre todo o nome, na autoridade do nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu mando embora agora, todo o mal, toda a perturbação, tudo aquilo que perturba e tira a paz, das pessoas, das crianças, daqueles que por uma situação ou por outra, são vítimas do inimigo de Deus, eu mando embora agora, toda a perturbação, todo o mal, tudo aquilo que aflige essas almas, que seja agora, aniquilado para a honra e glória, do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, assim eu te peço, em nome de Jesus Cristo, amém, amém, meu Senhor. Aperta no gostei, inscreva-se no canal, e compartilha esta oração, em nome de Jesus, amém.